Além das festas, da comida e dos bons momentos em família, o mês de dezembro traz também aquela preocupação com o futuro. As plataformas de buscas apontam um aumento crescente na busca pelo termo Previsões 2024. E para te ajudar a encontrar essa resposta, a nossa equipe conversou com o astrólogo Gabu Camacho para contar um pouco sobre o que esperar do novo ano. 2024 será o ano de Saturno. Saturno é esse senhor do tempo, senhor do karma. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E esse ano de 2024 vai ser basicamente isso. É como se fossem muitos anos dentro de um ano só. 2023 foi um ano que ele teve como regente o arcano do carro pelo Tarot. Para a gente entender, fica um pouco mais fácil. O arcano do carro é um arcano de movimento e transição. Então foi o ano que falou assim, olha, as coisas estão mudando. O que você quer levar com você na sua bagagem, dentro do seu carro? O que você quer deixar para trás? É o ano de você escolher. E agora, a gente sai em 2023, entrando em 2024, é o ano que ele vai falar assim, olha, você escolheu. Agora vamos lidar com a sua escolha? Isso vai te assustar ou vai te reconfortar? Na astrologia, o planeta Saturno representa a responsabilidade, a disciplina e o tempo. Características que serão cobradas de nós durante o ano. Saturno é um planeta desafiador, mas que também nos ajuda a crescer e amadurecer. Ele nos ensina como enfrentar os nossos medos e limitações e nos ajuda a desenvolver a força de caráter necessária para superar os obstáculos. Quando a gente fala muito de Saturno e lei do karma, né, que é esse negócio de plantar para colher, muita gente acha que é aquele negócio, ah, você vai ser castigado ou você vai ser, sei lá, vai sofrer. E não. Quando a gente fala de Saturno e karma, ele não é fatalista. É você plantar para você colher. Então é você continuar plantando aquilo que você quer colher. Então, sempre manter bastante o bom relacionamento com as pessoas, né, à nossa volta, para a gente também ser acolhido quando a gente precisar de acolhimento. É a gente fazer o bem nas atitudes aí do dia a dia, porque Saturno, ele mostra desafios, só que são desafios que a gente passa para poder também ajudar outras pessoas a passar por esse desafio, né. As previsões descrevem que, no geral, devemos ver uma melhora nas situações e que a dose certa de autorresponsabilidade pode significar uma melhor qualidade de vida. Para investigar mais a fundo o que isso vai implicar de verdade, né. É difícil a gente falar de campos especificamente, porque é uma coisa muito geral, a gente consegue ver uma mudança que todo mundo vai ter que tomar responsabilidade e essa responsabilidade, ela passa por todos os campos, né. Então ela vai passar por uma educação melhor, vai passar por uma melhora na política, uma melhora na economia e na política no geral. Uma melhora na sociedade, uma melhora até mesmo na forma com a qual a gente enxerga a saúde. A saúde mental, principalmente, pode ser um campo aí esse ano que vai estar em bastante debate, porque, mais uma vez, né, a gente vem de anos que a gente ficou em pandemia, ficamos enclausurados, agora a gente voltou a vida em sociedade e a gente vai precisar lidar com os ônus e os bônus disso. Aquilo que eu falei também de ter mais empatia com o próximo, saber conversar e lidar com as pessoas, com as diferenças. E de presente pra você, telespectador do Jornal Todo Dia, o Gabu fez uma previsão exclusiva. Bom, bararia que pularam algumas cartas. Primeira carta, eu acho muito legal, assim, que o tarô, ele sempre é muito fechadinho. A carta da justiça, né, mais uma vez falando sobre tudo isso que a gente comentou aqui, de equilibrar, de saber as consequências do que a gente está plantando, de saber pra onde que a gente está indo. Me parece que vai ser um ano, assim, em que o livre-arbítrio vai ter um protagonismo muito grande. Então, a gente vai, talvez, sentir dúvida na hora de escolher algumas coisas na nossa vida. Isso pode ser escolha grande, como a gente comentou das eleições, mas também pode ser escolha, tipo assim, ah, acordei hoje, não sei que camisa que eu vou colocar. Então, é tudo que envolve a gente escolher, talvez vai estar um pouco mais em xeque, a gente vai ter muito medo de errar, a gente pode ter muito medo de escolher errado. Só que o tarô, ele me traz justamente um conforto neste ponto, que a sua intuição, né, de quem está assistindo, a intuição que bate na hora da escolha, é a escolha que você deve fazer, é a opção que você deve escolher, né. Porque apesar de ser um ano aí de muito acerto de contas, de karma, de equilíbrio, também é um ano de muito início, muita euforia, muita realização, muita coisa nova chegando, desde que a gente abra os nossos sentidos para o novo, abra os nossos sentidos para tirar um véu da nossa frente, né, para a gente não se engane com os nossos sentidos, para que a gente não confunda a nossa intuição, que é mais leve, que sussurra um pouco mais, com aquela paranoia que deixa a gente ansioso. Então, é um ano que vai precisar, assim, de muita escolha, vai acontecer muita mudança, né, de forma geral, mais uma vez, não tem como a gente falar exatamente aonde, né, numa consulta particular, mas é um ano que fala, olha, sempre que tiver na pior, chegando ali no fundo do poço, tenta olhar a situação para uma outra perspectiva, ou pensar que talvez você deva renascer como uma fênix, né, pegar fogo para depois renascer ali das cinzas, melhor e mais preparado. Vanessa Oliveira, para a Rede Todo Dia.